Quais são os benefícios de fazer o belly roll e o vácuo? Gente, com a técnica correta, tá? Os benefícios de fazer com a técnica correta. Porque com a técnica errada, você vai trazer seu abdômen muito pra fora. Você não quer isso. Você quer trazer seu abdômen pra dentro e reduzir a pressão aqui dentro pra que ele fique mais acentuado, certo? Então, quando você trabalhar hoje o belly roll e o vácuo da forma correta, saiba que, com o tempo, você vai ter diversos benefícios. Como? Melhora a incontinência urinária, regulação do intestino. Ajuda a melhorar a postura também, porque a gente sempre mantém a postura retinha enquanto a gente tá fazendo exercício, enquanto a gente tá fazendo movimento. Ajuda você a afinar a cintura e trazer o abdômen pra dentro. Isso é fato. Não é do dia pra noite. É com o tempo que você vai sentir essa diferença. Ai, Paty, eu não quero emagrecer. Eu quero só perder barriga. O belly roll serve pra mim? Sim. Ai, Paty, eu quero emagrecer e também perder barriga. Serve pra mim? Sim. Serve pra você também, ok? A dança do bem que ajuda a emagrecer? Sim. Ajuda a emagrecer. Ai, mas eu já vi pessoas gordinhas dançando, dançando bem. E qual o problema? Assim como eu já vi personal trainer, gordinho, profissional de educação física, e vários outros profissionais, assim como eu já vi, por exemplo, até... Não é uma comparação, tá? Mas eu já vi um médico que sabe que fumar ou beber faz mal e ele faz da mesma forma, tá? Nós, seres humanos, sabemos o que é saudável, sabemos o que é comer bem, o que é comer uma comida saudável. Hoje eu estava escutando o personal trainer falando assim, a gente sabe o que é comer bem, a gente sabe o que é comer saudável, mas muitas vezes a gente desliza, a gente deixa de comer algo, por exemplo, ovos pela manhã, que te dá uma saciedade maior. Passa a comer muito pãozinho, né? Te dá uma saciedade menor. E aí na hora do almoço, ao invés de selecionar aquilo que você vai se alimentar, você vai com tudo e se alimenta de tudo. Alguns tipos de pizza, gente, podem chegar até 700 calorias por fatia. Louco isso, né? Se você comer duas fatias, são 1.400 calorias. E geralmente o metabolismo masal de uma pessoa vai o quê? Até 1.800 calorias? Ou seja, é o que você precisa pra se manter naquele dia. E quando você passa a comer mais e mais e mais, você sabia que a cada caloria que você vai ingerindo, você só precisa de 9.000 calorias pra ter um quilo de gordura? E você pensa, 9.000 calorias é muita coisa? Não é tanto assim. É tipo, os finais de semana muito intensos, né? Sem aquele cuidado, sem aquele equilíbrio que a gente precisa pra manter uma saúde física e com isso uma saúde mental e emocional também. Porque quando a gente tá com o físico bom, a gente se olha mais no espelho, a gente fica mais feliz com o que a gente vê, a gente fica mais satisfeito, tudo dá nossa volta melhor. Pathy, você veio hoje então me repreender! Não, jamais, meu amor. Eu só quero abrir os seus olhos pras decisões que você está tomando hoje. A minha missão de vida é te ajudar a internalizar a dança do ventre e se tornar uma pessoa melhor através da dança do ventre. Mas eu tenho uma missão, como profissional da saúde, como profissional de educação física, inclusive hoje teve uma pessoa que pediu o meu CREF, eu passei meu CREF pra pessoa, eu não, uma pessoa da minha equipe passou, pra ter certeza. Ah, eu quero saber se você é realmente profissional de educação física. Pediram hoje pra mim. E tá tudo bem. Então, gente, eu como profissional da saúde tenho a missão de alertar você, abrir os seus olhos de que aqueles exageros, aquelas últimas duas colheradas, como a Jéssica falou hoje, a Jéssica do Pense Leve, eu vi hoje uma live dela, ela falou assim, aquelas duas últimas colheradas, que só faltam um pouquinho. Se você comer sempre no almoço as duas últimas colheradas, na jantar as duas últimas colheradas, enfim, você não vai desperdiçar comida, né? Você pode guardar pra, por exemplo, comer depois. Mas se você estiver sempre nessa, nesse frenesi de, ah, é só um pouquinho, ah, não faz diferença. Faz sim. Porque cada caloria acumulada, ela vira gordura. E o seu corpo, ele não é bobo. Ele não vai desperdiçar comida. Por quê? Porque o seu corpo é uma questão de sobrevivência ele acumular gordura, acumular energia ali pra você, tá? E hoje nós temos o alimento disponível pra gente poder comer com equilíbrio. Joia! Já comentei sobre o emagrecimento. O emagrecimento é basicamente fazer um balanço calórico negativo. Comer saudável. Arroz, feijão, colocar uns legumes de vez em quando na sua comida, tipo, de vez em quando assim, pelo menos no almoço e no jantar. Ai, Paty, mas é difícil, eu não gosto. Você não é mais criança, amiga. Sinto muito que você não é mais criança. É, foi essa a fase do, aí eu não gosto. Não, a gente aprende a gostar, a gente melhora a cada dia. E tomar muita água, porque o seu corpo, ele é feito a maior parte dele de água. E a água vai fazer bem pra tua saúde. E a água vai fazer bem pra tua saúde. E a água vai fazer bem pra tua saúde.